Olha quem voltou Rapaziada A calça angelical azul Olha só, Tropinha A calça angelical azul Voltou para o Free Fire, mano Tanto a calça masculina Tanto a calça feminina Gente, lembrando Que a calça angelical Ela vai vir Na sorte É isso mesmo E um dos ídices principais também desse evento, Tropinha É o pacote domingueiro Cujo eu já tenho Então não é do meu interesse pegar esse item Porque eu já tenho O item que eu mais quero mesmo é a calça angelical Então, sem enrolação, mano Vamos testar o evento, bora Olha só, eu botei aqui 944 diamantes Eita Ó, no começo já veio Quase querendo chegar, hein Bora aqui, bora aqui Tenho 944 diamantes Para gastar, Tropa Então Não vou gastar mais que isso Porque eu acho que é loucura Mas Como eu tenho uma assinatura mensal aqui, mano Eita Passou quase Nossa Passou perto Agora eu acho que vai ficar cada vez mais difícil Hum E aí, galera O que vocês acham, mano? Ó, passou Olha só Tenho 593 Diamantes Já consegui Dois tokens É Esse torre de tokens Vai ser um Dos mais difíceis Que eu Já ouvi Olha só Três tokens E nada Da Angelica Alvinda Nada Olha só Nada ainda Mais um giro Galera Olha só A minha mochila está cheia, mano Olha só Eu posso usar todos os itens Todos os itens Da mochila E eu vou Com certeza Eu vou conseguir uma pedra Com um tokens Tá ligado? Olha só Bora Ué, não gira? Ah, vou tirar mais três Pronto Ah, Garena Sua linda Agora a gente não consegue mais Só consegui mudar de três E um em um giro Agora a Garena Sacana e oi Olha só Só de um em um Não conseguimos selecionar mais tudo Gente Não dá pra selecionar tudo Gente O jogo tá bugado Gente Tá bugado Não é possível Ó Consegui mais um token Ó Sempre vê um token Sempre vê um token Quando você gira tudo Sempre vê um token Isso é normal Olha só Tropa Consegui quatro tokens Quatro tokens E nada Da calça Angelica Alvin Mano Peguei A feminina Bom Consegui alguma coisa A calça feminina Veio Menos mal Consegui Consegui a calça Angelical feminina Tropa Olha só Já vou enviar pro cofre Já coletei pro cofre Mas não consegui a masculina ainda Olha só Tenho mais 86 tickets Diamante na verdade Opa Peguei Tropa Consegui Consegui pegar Consegui pegar Os cinco tokens Por 944 diamantes Mais a calça angelical feminina Mano Então Na minha opinião Eu acho Compensou Para mim compensou Porque gastei pouco E consegui O item raro Que é a calça feminina Né Só não consegui a masculina Mas Vou deixar pra próxima Quem sabe Até quando Chegar com desconto Eu já tenha coletado Toda a minha assinatura mensal Aí eu tento pegar Novamente Olha só Eu consigo dar mais giro Lembrando Que esse evento Mano Ele tá bugado Você viu lá Que quando eu tentei Quando eu tentei Girar Olha lá Não vai Não vai Ó Não roda O evento Tá bugado Tá crachado Garena Garena Presta atenção Que o evento Tá bugado Ó Tropa Deixa eu só Tirar um Printzão aqui Tropinha Isso Aí ó Pronto Tinha um print Beleza Galera Pra mim Eu acho que valeu Muito a pena Tropinha Vamos ver se eu consigo Gastar esses Tocos aqui Mano Consigo dar mais um giro Mais um giro É Tropinha Infelizmente A calça Angelical Masculina Não Veio Não veio Mas Tô contente Consegui pegar a calça Angelical Feminina Mano Olha só Cadê Moda Olha só Vou ter que equipar aqui Mano Um personagem Feminino Deixa eu botar a Laura Solta Um cofre Cadê a calça Angelical Feminina Mano Tropa Curioso Você vai tentar pegar a calça masculina Não Não vou tentar Tropa Não vou tentar A não ser que Quando venha com desconto Eu posso Estar tentando pegar Com desconto Mas Quando eu coletar Toda a minha assinatura Tá ligado Minha assinatura mensal Aí eu acho que sai bem mais barato Tá bom Rapaziada Pra mim valeu muito a pena Achei que Valeu muito a pena Ficou muito barato Esse torre de toques Mano Então bora aqui Coletar aqui nossos itens Mano Bora Bora coletar Abrir Ok Já tenho E Já tenho Domigueiro também Tropinha Já tenho todos esses itens Então acho que pra mim Valeu Muito Muito a pena Beleza rapaziada Tropa Eu sou curioso Vou ficar por aqui Valeu E fui E até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?